Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Antes de ler o texto sagrado e compartilhar com vocês a palavra do Senhor Ainda que de forma bem objetiva, porém muito sincera, manifestar a minha gratidão a Deus Pelo privilégio que Ele por sua graça me dá De estar mais uma vez com vocês O que para mim se consiste de uma grande alegria E principalmente em um momento tão especial como este Em que nós temos a oportunidade de adorarmos ao Senhor E também de cercarmos a mesa do Senhor Para que possamos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós Ali na Cruz do Calvário Eu quero também honrar a Deus pela vida da liderança desta igreja Pastor Osvaldo, pastora Odete Que Deus em Cristo siga os abençoando de uma forma toda especial Obrigado também ao meu amigo pastor Wagner, pastor Davis Suas respectivas famílias Que Deus também siga os abençoando de uma forma toda especial Apenas registrar que eu estou na companhia do Douglas Que é meu amigo, servo de Deus E eu tenho a alegria de tê-lo junto de mim nesta oportunidade Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar Diga amém Amém Há uma palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração E eu quero compartilhar a mesma com cada um de vocês Para isto, abra sua Bíblia por favor No Evangelho escrito por Marcos O segundo dos Evangelhos Ou o segundo livro do Novo Testamento Evangelho escrito por Marcos Quando você encontrá-lo Identifique aí por favor o capítulo de número 5 Este Evangelho Que Marcos o escreveu Ele o escreveu dentro da perspectiva do que ele ouviu A partir do apóstolo Pedro Por esta razão Alguns chegam a dizer que Poderia ser chamado de O Evangelho segundo a visão Ou até mesmo segundo é escrito por Pedro Tudo o que Marcos registra aqui É a partir da perspectiva de Pedro Marcos escreve para romanos Para o povo romano E ele tem o interesse de mostrar que Jesus é de fato E o verdadeiro dominador Mas diferente do império romano Que dominava pela força Jesus ele domina Como sendo aquele que não veio para ser servido Mas veio antes para servir Então dentro desta visão Vamos ler o capítulo Parte do capítulo 5 deste Evangelho A partir do verso de número 1 Se você encontrou Por favor se manifeste dizendo amém Amém A palavra do Senhor nos diz assim Entre mentes Chegaram a outra margem do mar A terra dos gerazenos Ao desembarcar Logo veio dos sepulcros Ao seu encontro Um homem possesso de espírito imundo O qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias Alguém podia prendê-lo Porque tendo sido muitas vezes Preso com grilhões e cadeias As cadeias foram Quebradas por ele E os grilhões despedaçados E ninguém podia subjugá-lo Andava sempre de noite de dia Clamando por entre os sepulcros E pelos montes Ferindo-se com pedras Quando de longe viu Jesus Correu e o adorou Exclamando com alta voz Que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Porque Jesus lhe dissera Espírito imundo Sai desse homem E perguntou-lhe Qual é o teu nome? Respondeu ele Legião é o meu nome Porque somos muitos E rogou-lhe encarecidamente Que os não mandasse para fora do país Ora Pastava ali pelo monte Uma grande manada de porcos E os espíritos imundos Rogaram a Jesus dizendo Manda-nos para os porcos Para que entremos neles Jesus o permitiu Então Saindo os espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada Que era cerca de dois mil Precipitou-se Despenhadeiro abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram Os porqueiros fugiram E o anunciaram na cidade E pelos campos Então Saiu o povo para ver O que sucedera Indo ter com Jesus Viram o endemoniado O que tiveram a legião Assentado Vestido em perfeito juízo E temeram Os que haviam presenciado Os fatos Contaram-lhes o que Aconteceram ao endemoniado E acerca dos porcos E entraram a rogar-lhe Que se retirasse da terra deles Ao entrar Jesus no barco Suplicava-lhes O que for Endemoniado Que o deixasse Estar com ele Jesus porém Não lhe o permitiu Mas Ordenou-lhe Vai para tua casa Para os teus Anuncia-lhes Tudo o que o Senhor Te fez E como teve Compaixão de ti Então ele foi E começou A proclamar Em decápolis Tudo o que Jesus Lhe fizera E todos Se admiravam E só os que podem Digam amém Que Deus por graça Mais uma vez Abençoe A exposição De sua palavra Eu começo dizendo Que eu reconheço Pelo menos duas coisas A primeira De que temos feito Uma leitura Um tanto quanto extensa No entanto Ler a Bíblia Nunca é demais E isso também Vai nos favorecer Na tentativa De entendermos Um pouco A respeito Desse fato Extraordinário E tentarmos Assim Extrair Algumas lições Espirituais Para Os dias de hoje E principalmente Em um momento Especial Como esse Que estamos vivendo Aqui Nesta manhã Segundo lugar Eu reconheço Também Que nós temos Lido Uma história Extremamente Conhecida De todos nós Se você Não a conhece Na totalidade Pelo menos Em parte Você já deve Ter tido Algum contato Com Esta história Que nós Geralmente A chamamos De a história Do endemoniado De gadara Ou do gadareno De maneira De maneira Que nós Estamos Familiarizados Com essa História No entanto Se nós Queremos De verdade Pelo menos Tentar Entender Essa história Corretamente É preciso Que nós Trilhemos Pelo caminho Correto Da interpretação Desse texto E eu estou Convencido De que O primeiro Passo Nessa direção É Desconstruirmos Pelo menos Duas ideias Equivocadas A respeito Dessa história Para que nós Possamos ter Condições De entendermos Melhor Essa história A primeira ideia Equivocada Que precisamos Desconstruir Da nossa mente É de que Essa história Ela não está Aqui Apenas Para provar Mais uma vez Que Jesus Tem poder Sobre os demônios É muito Normal Quando um Crente Pentecostal Ler Um texto Como este E já Imagina Que essa História Tem apenas Ou o maior Objetivo De mostrar Que Jesus Tem poder Sobre os demônios É verdade Essa história Também Mostra isso Mas ela Não está Aqui Apenas Para isso Até porque Os irmãos Percebem Que nós Fizemos Uma leitura Extensa E se o Propósito Dessa história Fosse apenas Provar Que Jesus Tem poder Sobre os demônios Eu acredito Que seis Versos Seriam Suficientes Para contar Essa história De maneira Que Marcos Ele conta Com muita Riqueza De detalhes O que Demonstra Que essa História Tem outros Propósitos Além disso É preciso Que nós Consideremos Também Que essa História Diferente Do que Muita gente Pensa Ela não Começa No capítulo Cinco Na verdade Ela começa No capítulo Quatro Então Para entendermos Bem O que acontece No capítulo Cinco É preciso Que nós Tenhamos Uma ideia Clara Do que Está acontecendo No capítulo Quatro Porque Embora Jesus Estivesse Na condição De homem Jesus Nunca deixou De ser Deus Ah Mas Filipenses Capítulo Dois Diz que ele Sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Antes esvaziou-se a si mesmo E tomou a forma de servo E depois Se fez homem E foi até a morte Morte de cruz Mas observe que Paulo ele não diz Que ele não teve por usurpação Ser Deus Ele não teve por usurpação Por um momento Ser igual A Deus Jesus nunca deixou De ser Deus O que Jesus fez Foi Abrir mão De prerrogativas divinas Por um momento Para o cumprimento Da sua missão Mas ele nunca deixou De ser Deus Por isso Jesus Mesmo na condição De homem Ele nunca foi Pego de surpresa Jesus Nunca Foi decepcionado Porque Ele nunca foi Pego de surpresa Jesus Antecipadamente Aqui E em outros casos Ele sabe O que vai acontecer Do outro lado Do mar Ele sabe Ele sabe Que ele vai Deixar O lugar Que ele está Ir para Gadara Para primeiro Atender a necessidade De um homem Um homem Que não o conhece Um homem Que não o chamou Para ir lá Um homem Que está Numa cidade Que vai rejeitar Jesus Jesus sabe De tudo isso Jesus também Sabe Que Diferente Do que vai acontecer Do lado de lá Do lado de cá Ele está diante De uma grande multidão Essa multidão Aglomerava-se Em torno de Jesus Perceba então Que há um contraste Porque Do lado de cá Do mar Jesus está diante De uma multidão E Jesus sabe Antecipadamente Que do lado de lá Ele vai atender A necessidade De um homem Que vivia À margem Da sociedade E uma sociedade Que vai rejeitar A Jesus 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 que nunca Se preocupou Só consigo Mas ele Sempre se preocupou Com quem andava Com ele E sabendo Da predisposição E da inclinação Dos discípulos Pela quantidade Jesus então Ao invés De simplesmente Viajar Com seus discípulos E sabendo Que os discípulos Sim Poderiam se decepcionar Pela troca Da multidão Por um homem E por uma cidade Que vai rejeitá-los Jesus Antes de viajar Com os discípulos Jesus vai preparar O coração Dos discípulos Para o que eles Vão enfrentar Do outro lado Qual a melhor forma De você preparar O coração De um povo Para enfrentar As batalhas Da vida Se não Pregando a palavra É o que Jesus Vai fazer No capítulo 4 Jesus no capítulo 4 Ele vai pregar Uma série De quatro mensagens Em forma de parábolas E Jesus está preparando Dos discípulos Para o que vai acontecer Do outro lado Por exemplo E rapidamente A primeira parábola Que Jesus conta É a parábola Que nós chamamos A parábola do semeador Mas ela não é A parábola do semeador Quem chama De parábola do semeador Não é Jesus É o tradutor Da Bíblia Que coloca Na epígrafe Do texto A parábola do semeador Mas Jesus Não dá ênfase Ao semeador E nem a semente A ênfase De Jesus É os solos Ele fala De um semeador De um tipo De semente E de quatro tipos De solos Três são ruins E só um Que é bom Nós temos que nos lembrar Que Jesus está diante De uma multidão Os discípulos Estão admirados Com a quantidade De pessoas E sem ofender O povo Jesus está dizendo Para os discípulos Não é porque Tem muita gente Que a maioria Recebe a palavra Porque três tipos De solos São ruins E só um Que é bom O que Jesus está dizendo É não se apeguem A quantidade Porque na verdade No final São pouquíssimos Os que de fato Recebem a palavra Como devem receber Jesus continua E ele vai falar agora Sobre a parábola Da candeia E a parábola Da candeia A moral dela É que tudo Que é feito aqui Por mais escondido Que seja Sempre será Revelado Jesus continua E a terceira parábola Aí sim É a parábola Do semeador É que ela é pequena E a gente não dá Tanta atenção Mas a parábola Do semeador Que é a terceira Dessa sequência Jesus dá uma ênfase Especial Ele diz que o semeador Saiu Semeou E quando terminou De semear Foi dormir Por que Jesus fala Que o semeador Depois que semeou Foi dormir Jesus fala isso Para ensinar Aos discípulos Que a única A única coisa Que o semeador Pode fazer É semear E esperar Descansar Aguardando o resultado Porque ele só tem poder Na semente Enquanto ela está Na sua mão Porque o único Que tem poder De fazer Uma única semente Frutificar É aquele que dá A semente A quem semeia Ou seja Jesus está antecipando E dizendo aos discípulos Nós vamos Nós vamos Do outro lado E nós vamos Semear E aparentemente Não terá resultado Mas o tempo Mostrará Que aquilo que nós Vamos semear Do outro lado Dará fruto Porque Deus fará Com que isso Venha frutificar E ele termina Falando sobre A parábola Do grão De mostarda Qual é a moral Desta parábola Que o grão De mostarda Embora seja Pequeno Todavia Ainda que o seu Estado inicial Seja praticamente Invisível Mas o seu resultado Final É uma árvore Frondosa E até quem não Quer ver Tem que parar Olhar E dizer Aquilo que um dia Foi pequeno Hoje se tornou Algo Grande O que Jesus Está ensinando Aos discípulos É Nós estamos Indo para o outro lado Para atender A necessidade De um único homem No entanto O início Será pequeno Mas o resultado Final Será uma Grande obra Que nós estaremos Realizando Naquele lugar Jesus então Ao preparar Os discípulos Ele olha Para eles E diz Entremos no barco E observe Jesus diz Passemos Para o outro lado Jesus não diz Vamos tentar Chegar do outro lado Não Jesus Ele diz Passemos Para o outro lado Observe que Ao entrarem No barco A Bíblia diz Que no trajeto Surge uma tempestade Alguns estudiosos Dizem que Aquele período Do ano Não era período De tempestade Naquele lago Ou naquele mar Como você preferir No entanto O que dá a entender Principalmente Pelo que acontece Do outro lado É que essa tempestade Foi na verdade Uma tentativa De Satanás De impedir Que Jesus chegasse Mas o que é que Jesus Quer fazer Que ele não consegue Nada Tudo que Jesus Quer fazer Ele faz Pode levantar Diabo Pode levantar Demônio Pode levantar Sistema Aquilo que ele determinou Que vai acontecer Vai acontecer E é assim Que começa O capítulo 5 Entrementes Chegaram Do outro lado Ou seja Aquilo que ele determinou Que aconteceria Aconteceu Eles chegam Do outro lado E observe que Após dar Esta informação Marcos Ele vai nos dar Uma outra informação Ele vai nos dizer Que assim que chegaram Do outro lado Assim que chegou Do outro lado Jesus desceu Do barco Isso aqui me chama Atenção Porque Parece que esta Informação Jesus desceu Do barco Se trata de uma Informação Desnecessária Ora Se Jesus está Expulsando Os demônios Desse homem Subentende-se Que Jesus está Fora do barco E outra coisa Que Que importância Teria estar Dentro ou fora Do barco Parece que é Desnecessária Esta informação Mas não é Na verdade O que Marcos Está fazendo Ao nos informar Que Jesus Desceu do barco Isso aqui É típico De um bom Escritor O que Marcos Está fazendo É apelando Para uma capacidade Que o homem Tem De imaginação De criar Uma cena De imaginar O cenário Então ele está Contando Dessa forma Para que Quem ler Essa história Possa imaginar O cenário O barco De Jesus Parando E ao parar Jesus Então descendo Do barco Observe Então que Marcos Está nos informando Primeiro Chegaram do outro lado Segundo Jesus Desceu Do barco Observe Que Jesus Só desce Jesus Não fala Absolutamente Nada Ele somente Desce Ele somente Toca Os seus pés Na areia Da praia E observe Que Marcos Ele usa A expressão Dizendo E imediatamente Saiu Um homem Dos sepulcros Correndo E ao avistar Jesus De longe Ele se prostrou E o adorou É verdade Parece uma informação Comum Mas não é Se nós Considerarmos Alguns detalhes Primeiro Jesus Só desce Do barco Jesus Não fala Nada Segundo Quem sai Não é Qualquer homem Terceiro Ele não sai De qualquer lugar Ele sai Dos sepulcros Quarto Observe O estado Desse homem Observe As informações Que Marcos Dá Marcos Diz Que este homem Vivia pelos montes Pelos sepulcros Gritando Noite e dia E ferindo-se Com pedras Mas olha Mais esta informação Ele diz Também Que este homem Algumas outras Pessoas Tentaram Domá-lo Tentaram Amansá-lo De que forma? Primeiro Colocando Correntes Segundo Colocando Grilhões E Marcos Diz Que nem As cadeias Nem os Grilhões Eram capazes De segurá-lo Ou seja Coloca Cadeias Marcos Diz Ele Despedaçava Coloca Grilhões Ele Esniuçava Na mão E aí Marcos Vai dar uma outra Informação Dizendo De maneira Que ninguém Essa expressão Ninguém Aqui Não é Um homem Essa expressão Ninguém É um grupo De pessoas De maneira Que ninguém Conseguia Amansá-lo Domá-lo Isso aqui Tem a ver Com Ninguém Conseguia Colocá-lo Na direção Natural Normal Comum De um homem Não Então era isso Coloca Cadeias Despedaça Grilhões Ele esmiuçava Tenta um grupo De homens Segurá-lo Não consegue Ele Afugentava Esses homens Mas Marcos Vai dizer Que Jesus Simplesmente Para o barco Não fala nada Não tem Cadeias Nas mãos Não tem Grilhões Nas mãos Ele não Manda os seus Discípulos Segurá-lo Não Jesus faz o que? Absolutamente Nada Nada não Ele só desce Toca os pés No lugar E ao tocar Os pés No lugar Sem falar Nada O indomável Sai correndo Do sepulcro Se prostra E reconhece Que aquele Que estava ali É o próprio Deus Glória a Deus Aleluia Simplesmente Jesus Chegou Tocou Os pés No lugar A minha Pergunta Aqui Para nós Refletirmos Um pouco É Quem avisou Aquele homem Que Jesus Havia chegado Não existiam Cartazes Não existia Publicidade Anunciando Que Jesus Chegaria Não Ninguém Comunica Aquele homem Assim como Ninguém Comunicou Os moradores Da cidade Mas Pense Comigo Os moradores Da cidade Não sabem Que Jesus Chegou O 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 Chegada de Jesus Ora, porque o homem Endemoniado Percebe que Jesus chegou Mas os moradores da cidade Não foram capazes De perceber, é claro Quando Jesus chegou O próprio endemoniado Entendeu que havia Acabado de chegar Alguém que era maior E mais autoridade Do que aqueles demônios Que o aprisionavam E porque os moradores da cidade Não perceberam O que aquele homem Endemoniado percebeu É só observar o texto Esses homens da cidade Estavam envolvidos demais Com as coisas desta vida E o envolvimento exagerado Com as coisas desta vida Fazem com que a pessoa Não perceba O que Deus está realizando Em uma esfera espiritual Mas o que me alegra É que independentemente Se alguém percebe Acredita ou não Deus nunca deixa de fazer O que Ele tem para fazer Então, nesta manhã Aquilo que o Senhor Veio fazer aqui Independentemente Se alguém acreditar Ver ou não Ele vai realizar Para a glória Para a glória Do seu nome Se você reconhece isso Adore ao Senhor Agora É preciso que nós Pensemos um pouco mais Porque Vamos comparar De onde é que Esse homem saiu Diga bem forte Uma vez só Diga do sepulcro Isso não é forte Eu conheço vocês De onde ele saiu Sepulcro O que Jesus falou Quando chegou Diga nada Mas se você fizer Um comparativo Onde é que Lázaro estava Quando Jesus chegou Quatro dias Depois da sua morte Sepulcro E o que Jesus falou Lázaro Sai para fora Vocês percebem O homem sai do sepulcro Lázaro sai do sepulcro Só há uma diferença Que no lugar Jesus não fala Mas no outro Ele fala O ato de Jesus é diferente Mas o resultado É o mesmo No lugar que Ele não fala Acontece No lugar que Ele fala Acontece a mesma coisa Por que? A ação é diferente Mas o resultado é o mesmo Porque Jesus e sua palavra É a mesma coisa Ele é a própria palavra Por isso que quando Deus fala Ele não só fala Ele fala E acontece E Ele falando ou não Vai acontecer Porque Ele é a própria palavra E isso é confortador Porque é possível que você esteja aqui Desde o início desse culto de Santa Ceia E você esteja falando É Deus ainda não falou de forma específica comigo Fique em paz Porque Ele falando ou não Alguma coisa acontece Porque uma coisa é certa Ele está aqui Agora mais do que isso Jesus era o que? Diga pregador Diga mestre O que o pregador gosta de fazer? Não vai dizer que é comer Não é Não sei também Pregador gosta de pregar Jesus é pregador Todavia Ele chega em Gadara E eu pergunto a vocês Quantas mensagens Jesus pregou em Gadara? Nenhuma Aliás Ele não pregou nem para o gadareno Ele chega Expulsa o demônio do homem Entra no barco E vai embora sem pregar Uma mensagem Diferente de Sicar Lembra de Sicar? A pequenina cidade de Samaria Em que Jesus conversa com aquela mulher samaritana Ela entra para buscar o povo A cidade inteira vem E o texto diz que Jesus pregou Boa parte creu nele E olha o que o texto diz E Jesus passou ali ainda Dois dias Fazendo o que? Pregando E ensinando Ora Em Sicar Ele prega dois dias Em Gadara Ele entra e não prega Nenhuma mensagem Por que? Em Sicar Ele prega dois dias E em Gadara Ele não prega nenhuma mensagem É simples Porque Jesus Ele só trabalha Com quem quer trabalhar com ele Jesus não é mendigo de atenção É ruim agora, né? Parece que Jesus Eu não sei Tem umas atitudes Que parece que Jesus É carente de atenção Carente de serviço Carente de mão de obra Irmãos Pelo amor de Deus Vamos evangelizar Vamos orar Parece Eu imagino Jesus lá dizendo Você não entendeu nada Eu não trabalho com quem não quer Eu trabalho com quem Quer Quem deseja Aquele que quiser vir após mim É se quiser Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz De cada dia E depois Saia andando Atrás de mim Jesus é muito claro Jesus falou Ô pessoal Se no exercício Do ministério De vocês Vocês chegarem Numa aldeia E saudando Com a paz O povo não quiser A paz Não fica chateado Não Não fica É É Reclamando pelos cantos Não Então o que a gente faz Senhor Faz o seguinte Pega a paz de volta Porque é sua Sacode a poeira do pé Porque é deles Sai sem dever nada Para ninguém E vai embora Porque se eles não querem Tem quem queira Não perca tempo Com quem não quer Jesus está deixando Isso claro A cidade o rejeita A cidade o coloca Para fora E Jesus não fica Reclamando Não Jesus simplesmente Segue A ordem Dos fatos Ele segue O fluxo Do processo Não pare Continue fazendo Mas estão rejeitando Não estão rejeitando A você Estão rejeitando Aquele que te enviou Cumpra o teu Propósito Recebe quem crê Jesus chega Sem falar Nada E só A presença dele Sem palavras É capaz De Olha só Quando ele chega De onde mesmo Que o homem saiu Agora aqui É para pensar Um pouquinho Esse homem Estava endemoniado Sim ou não Mas ele estava Vivo ou morto Então vamos lá Endemoniado Sim Morto E onde é que ele morava Então tem alguma coisa errada Porque Embora ele estivesse Endemoniado Mas ele estava o que E sepulcro É lugar de gente Viva morar Sepulcro É lugar de gente Mas ele estava morto Não Então ele estava morando Aonde? No lugar Errado Vamos lá Ele estava morando No lugar Errado Isso aqui é simples Mas eu prefiro pregar Uma verdade simples Do que uma mentira Sofisticada Tem gente que prega Coisa sofisticada Mas é mentira Aí não adianta Eu não sou pregador Da mentira Ele estava morando No lugar Errado Jesus chegou De onde ele saiu? Não muda Saiu do lugar E veio para o lugar Porque é isso que Jesus faz Toda vez que Jesus chega no lugar Tudo que está fora Do lugar Volta para o lugar certo Tudo que está desajustado Ele é capaz de reajustar Só com a presença Dele E quer ver que isso é um princípio bíblico? Deus chega para Ezequiel E diz Vamos dar uma volta Hã? Volta Vamos dar um passeio Aonde? Vale de ossos secos Que programação, hein? Mas é para olhar? Não A gente vai andar no meio deles E começa a andar Depois do passeio Deus se volta para Ezequiel E diz assim E aí Ezequiel O que você acha? Como se Deus não soubesse Esses ossos podem voltar a viver? Se fossem uns desesperados É claro Tu podes Tu tens Ezequiel que não é bobo Sabendo os seus próprios limites Sendo sábio E esperto Ele se volta para Deus E diz assim Eu não sei de nada não Tu não sabe Eu que vou saber Aí Deus gostou da atitude dele Ele falou assim Rapaz É o seguinte Já que você falou que eu que sei Então profetiza ao Espírito Espírito ali não é o Espírito Santo Porque primeiro que não está com E maiúsculo Está com E minúsculo E segundo que quem é capaz de profetizar para o Espírito Santo? Imagina eu profetizando para o Espírito Santo Assim te diz Oh Espírito Você está louco? Imagina Assim eu te digo Para quem? Para o Espírito Santo Então não é o Espírito Santo Espírito ali é Ruash É vento É sopro Deus está dizendo Profetiza para o vento Mas cadê o vento? Onde é que nasce o vento? Mais uma vez Ezequiel É sábio Já que eu não sei de onde vem o vento Eu vou falar Vem dos quatro ventos Ou seja Já que eu não sei de onde ele vem Vem de todo lado Vem daqui Daqui Dali E de lá Os quatro pontos cardeais da terra Norte, sul, leste e oeste Por quê? Porque se ele diz Vem daqui O vento sopraria daqui E levaria os ossos para lá Se viesse daqui Levaria para lá E o vento de Deus não espalha Esse negócio Deus está mandando eu fazer isso E vai dividir Isso não é de Deus Porque vento de Deus não divide Vento de Deus não separa Vento de Deus não espalha Quando o Senhor chega O que está separado a junta O que está desajustado É reajustado Quem reconhece essa verdade Adore ao Senhor Essa mão Que você Usa para aplaudir ao Senhor Use agora para abençoar a pessoa que está perto de você Diga para ela Quando o Senhor chega no lugar O que está fora do lugar Volta para o lugar O que está desajustado É reajustado Glória a Deus Eu creio que o Senhor vai reajustar muita coisa Em lares aqui Só com a presença dele no lugar Mas deixa eu começar a concluir Que homem é esse Que homem é esse Que cheio de demônio Sem convidar Jesus Faz Jesus mudar a agenda Abandonar uma multidão E ir para uma cidade Que vai rejeitá-lo Porque esse homem não atraiu Jesus Depois de liberto Não Esse homem atraiu Jesus Quando ainda estava cheio de demônio Jesus diz Vou deixar essa multidão E vou para lá Porque um homem cheio de demônio Chamou minha atenção Cá entre nós Tem crente Que não chama A atenção de Jesus Esse homem cheio de demônio Fez Jesus parar tudo E ir em direção a ele O que esse homem tem? Jesus está vendo O que ninguém consegue ver Primeiro Irmão, eu tenho certeza Que Jesus olhou de longe E falou O que? Se esse homem cheio de demônio Faz o que faz Se corta Grita noite e dia Perturba a cidade Se cheio de demônio Ele faz isso Imagine Cheio do Espírito Santo É para lá que eu vou Outra coisa Para adiantar Ele era o homem da segunda milha O que é o homem da segunda milha? Lembra quando Jesus falou Se te obrigarem Aí uma milha Vá duas Isso aqui era uma lei romana Em que se Um romano com uma mala Encontrasse um judeu O judeu Era obrigado A carregar a mala do romano Por uma milha E isso era humilhante Para judeu Jesus vem e diz assim Se te obrigarem aí uma O que é que ele vai falar? Não vai uma não Vai Duas Por quê? A primeira É a milha da lei A segunda É a milha da graça A primeira É fazer o que te mandam A segunda É fazer Além do que te mandam Quer ver que esse homem É o homem da segunda milha? Jesus fala Vai pregando a sua casa Ele fala o quê? Vai pregar para os teus Não, eu até vou Mas é pouco demais Porque a Bíblia diz Que ele saiu dali E não foi pregar Só na casa dele Ele saiu dali E foi pregar em Decapolis Dez cidades Jesus falou Prega só na sua casa Ele não Só na minha casa não Eu vou pregar em dez cidades Porque o que o Senhor fez por mim Foi grande demais Para eu pregar Só para a minha família Jesus sabe em quem investir Meu irmão Jesus sabe em quem plantar Sementes especiais E mais E aqui eu encerro Esse homem É um homem Que antes De conhecer Jesus A graça já o acompanhava Quer ver que é verdade? Quantos porcos tinham ali mesmo? Dois mil Quase dois mil Os demônios pedem para entrar onde? Nos dois mil Jesus deixa Em quantos porcos os demônios entraram? Dois mil Quantos porcos ficaram endemoniados? Dois mil Então tinha no mínimo Quantos demônios ali? Dois mil Quando o demônio entrou no porco O que o porco fez? Se matou Um demônio No mínimo É capaz de levar um porco a se matar Por que vocês acham? Por que vocês acham que aquele homem se feria com pedra? Ele estava tentando fazer o que? Se matar Se um demônio leva um porco a se matar Imagine dois mil demônios em um homem E por que Deus permite dois mil porcos morrerem? Mas não permite aquele homem morrer Porque antes De se encontrar com Jesus A graça Já o preservava Isso aqui é resposta para você Meu irmão Que não entende Oh Eu estava lá no mundo E quantas vezes Eu quase morri Mas sempre tinha alguma coisa Que me protegia E eu não sei o que é Aqui está a resposta Já era a graça de Deus Te protegendo Te preservando E hoje você está Diante da mesa do Senhor Quem pode adorar A Deus aqui nesta manhã E que Deus em Cristo nos abençoe Amém